Gente, olha! Dubai, Palmeiras de Jumeirah, The Point, Atlantis, Atlantis... A gente está muito feliz, né amor? E a gente quer desejar a todos vocês um ótimo dia, fim de tarde... Olha que maravilha! Que lugar maravilhoso, né? É maravilhoso! Agora a gente vai jantar e é isso! That's all!